No Minuto Timbery de hoje vamos falar sobre a visão, a qual é fundamental na aquisição de informações do exterior e na relação entre pessoas. A visão é o sistema sensorial mais imaturo à nascença, uma vez que o bebê consegue apenas responder à luz, ver formas desfogadas e identificar rostos e objetos que fiquem a 20-30 cm dos seus olhos, que é sensivelmente a distância entre o adulto e o bebê no momento de dar o leite. Ao longo dos primeiros 6 meses, o contraste, a percepção das cores, a nitidez, o foco e o alcance da visão vão melhorando, chegando ao primeiro ano com cerca de 50% da visão do adulto. A partir daqui, a evolução da visão é mais lenta, o nervo óptico continua a desenvolver-se e chegamos aos 5-7 anos com a visão igual à do adulto. Estimular a visão é importante não só para a cuidado visual, isto é, se a criança vê bem ou mal, mas também para promover o controle ocular, a coordenação olho-mão e a percepção visual, através de atividades como alcançar ou rolar bolas para o outro, fazer puzzles, atividades manuais, entre outros.